Esse aqui é o ambiente do editor, rodando direto no navegador. Temos aqui essa janela onde fica a nossa imagem do mapa que você vai trabalhar. Você pode mover ela arrastando o moteiro do mouse para as bordas ou usando as teclas direcionais. Para criar um ponto, basta clicar no mapa e ir clicando em seguida. Você vai mudando o seu caminho. Se eu quero dar uma quantidade em outro caminho, eu clico em um ponto qualquer e movo. Eu vou criando novos nós. Posso mover os pontos clicando neles. Qualquer ponto que você moveu, ele vira uma referência para um novo caminho. Para conectar os pontos, aperto a tecla SHIFT, clico no meu ponto e arrasto até um outro. Aí eu crio novas conexões na árvore de caminho. Na lateral tem um pequeno editor, onde você vê vários objetos de imagens numa rede JavaScript comum. Isso aqui na verdade é um JSON. Aqui você vê os endereços das imagens que são usadas para fazer os tiros da imagem maior. Toda essa imagem aqui é na verdade um conjunto de pequenas imagens que são marcadas nessa lista na direita. Assim nós podemos ter um mapa extremamente gigante apenas referenciando as imagens. Os pedaços, os slices das imagens. A informação que nós precisamos é só seguir esse pandelo que está aqui. Imagens, um array. Tem um segundo array dentro dele. Você tem o caminho da imagem que está entre aspas. E a posição inicial desse slice, desse pedaço da imagem. E aí você vai montando um febre-cabeça. Assim, pode colocar um endereço local do seu site ou um endereço do meu Dropbox, por exemplo. E trabalhar em equipe. Posso passar o mouse em cima do mapa que você pode movi-lo usando as teclas do cursor. O foco é transmitido para essa área aqui automaticamente. Uma coisa a mais aqui. Por exemplo, se eu cliquei em um ponto eu posso definir algumas informações a mais. Tipo o ID aqui. Ele marcou aqui que esse ponto tem uma informação a mais. Tem uma ID. Então com essa ID nós podemos usar mais pra frente para referenciar este ponto específico no mapa de caminhos. Temos aqui umas opções a mais que não vão ser usadas agora. O editor ainda está em fase beta. Agora, por exemplo, eu quero salvar essas informações de caminho. Passo que eu quero em salvar. Aqui embaixo, nesse editorzinho aqui que é apenas pra exibir os dados ele vai colocar os dados que estão nessa janela direita e a mais ele vai colocar os dados dos pontos. E aqui que temos a ID daquele último ponto. Isso daqui, tudo o que eu preciso fazer mais tarde para passar para outra pessoa ou usar o editor final selecionar tudo clicar com o direito copiar 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 isso está na minha área de transferência posso usar depois só colar em algum outro lugar ou em um arquivo e estes dados foram salvos também na memória usando o Vive Storage vou atualizar esta página todos os dados sumiram como podem ver aqui clicar em load os dados voltaram mas também vai começar eu quero fazer